Essa obra, o Juntar de Cassete, para nós é muito importante porque ela acomoda aqui uma nova reflexão da universidade. Ela traz para a universidade a ideia da coletividade, da interdisciplinaridade. Aqui as pós-graduações pensadas serão organizadas de forma a atender as suas grandes áreas, os grandes temas. E aí eu posso otimizar os recursos humanos e posso investir com muita mais qualidade para os serviços que a universidade presta. Aqui também nós teremos os observatórios sociais. Os observatórios sociais permitirão que os nossos pesquisadores, através dos seus mestrandos, doutorandos, as próprias linhas de pesquisa, possam fazer uma avaliação e um debate sobre os problemas do Sergipe. Por isso, é uma referência muito interessante para nós que fazemos a Universidade Federal do Sergipe, num processo de integração. E nós inauguramos essa obra exatamente com um congresso que se faz de uma natureza muito importante, que é a defesa do São Francisco, que são os trabalhos realizados, as pesquisas realizadas, a integração entre a pesquisa e a sociedade. Este é um jantar feliz pelo Juntar da Passiva do São Francisco. Então, nós teremos aqui diversos pesquisadores, dentro da Passiva e do Alto Acabasco, que irá discutir em diversos temas, os espaços mais, a liberdade criminalizada e a água, discutir a questão da mobilização social, a mobilização de saúde, discutir a questão da gestão das áreas. Também teremos um momento de recebendo, que nós temos que ter uma apretação de trabalhos locais e banais, todos esses trabalhos, não dados da matemática do Rio São Francisco. E esse é um momento ímpar para o comitê, porque um dos papéis do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é promover as articulações institucionais entre os diversos entes da bacia, sejam segmentos de usuários das águas, sejam do fio de público, sejam ligados à sociedade civil, com vistas, evidentemente, à grande batalha pela gestão sustentável das águas do Rio São Francisco e dos seus rios afluentes. E é claro que, sem ciência e sem tecnologia, será impossível enfrentar qualquer dos grandes desafios do desenvolvimento brasileiro. Não faltam grandes motivos e grandes linhas de pesquisa para que as universidades possam, de forma bastante dirigida e em cooperação entre si, trabalhar para dar as respostas que o comitê precisa, no sentido, evidentemente, de tornar o seu plano de recursos hídricos mais eficiente e as ações em função da recuperação hidroambiental do São Francisco e dos seus afluentes, muito mais efetivas. Eu queria parabenizar o evento, a iniciativa desse coletivo da Bacia de São Francisco, Hidrográfica de São Francisco, e trouxemos essa exposição que chama, antes de tudo, um forte, que faz uma referência especialmente aos moradores do Nordeste, aos agricultores, homens e mulheres do campo, que, com toda a sua dificuldade, continuam semeando frutos, alimentando a cidade e cuidando deles e de toda a população brasileira. Então, trouxe personagens que lutaram, que lutam contra as injustiças, lutam contra o mundo melhor, pela liberdade de Tazumbi, a poesia de Belchior e Luiz Gonzaga, Antônio Conselheiro, líder baiano que construiu o Arraial de Canudos, no final do século XIX, minha companheira, que é uma baiana que luta também junto aos movimentos sociais, Josué de Castro, Castro Alves, Carlos Marigheira, Lampião, pessoas que botaram a cara-tapa, como disse, para denunciar as injustiças e lutar por liberdade. Cada espaço público inaugurado, quando se discute ciência e cultura, é um avanço da sociedade. Estudei aqui tem mais de 20 anos e me emocionei em entrar nesse espaço e ver que um espaço tão bonito, tão bem feito, é público e é do povo. Então, cada dia, temos que levantar a cidade com mais força, defender o que é público, defender o que é do povo. A CIDADE NO BRASIL